Fala galerinha do YouTube, aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a colocar cards no vídeo do YouTube, tá certo? Bom, se você se interessa por esse assunto, se você é um criador de conteúdo, eu vou deixar aqui o link pra você acessar aí a nossa playlist completa, é o único curso aí sobre o YouTube pra você que é criador de conteúdo. Você vai aprender muita coisa bacana, tá certo? Que nós deixamos reservado pra você. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vambora lá pro vídeo. Então pessoal, já aqui no nosso YouTube estúdio, no painel do canal, vamos entrar em gerenciar vídeos. Você vai clicar no lápis do vídeo escolhido por você, que você quer fazer. Colocar os cards, né? Espera carregar, pronto. Agora você rola aqui e vem aqui pra barra lateral direita, tá certo? Tem uma opção aí, tela final e cards. Você vai selecionar a opção cards. Ele vai direcionar pra uma segunda página, onde ele abre uma opção pra você dizer qual tipo de card você quer fazer. Se é vídeo, playlist, canal, tá certo? No nosso caso aqui é vídeo. Você vai marcar vídeo e agora ele vai carregar todos os vídeos do seu canal. Gente, se por acaso tiver um vídeo aí aparecer, você quiser colocar um vídeo que não esteja relacionado aí, você pode tá pesquisando aí em cima e tem a lupa, tá certo? Aqui, ó, é só você escolher o vídeo, tá? Eu vou marcar esse vídeo aqui. Você escolhe seu vídeo aí, ó, marca ele, seleciona. Pronto, marcou. É muito importante notar, gente, que ele vai, se você deixar, ele vai carregar no começo do vídeo, ó. E você pode pegar com o mouse e arrastar ele, posicionar no local indicado que você quer. Outra observação importante, Por que que ficou vermelho, gente? Porque esse meu vídeo já tá aqui, não já tá com o card, tá certo? Ele tá repetido, então, no YouTube, eu aviso que não pode. Só posso usar um vídeo no card de cada vez, tá certo? Eu não posso repetir o mesmo vídeo, fazer dois cards com o mesmo vídeo, tá certo? Então, eu tenho que excluir o vídeo aí, ó, e você vai ver que vai perder essa coloração vermelha quando eu escolhi ele. Pronto, feito isso, só salvar. Arrasta, coloca na posição aí, tá certo? Na posição que você quer, no tempo que você quer, agora clica em salvar, ó. Pronto. Feito isso aí, salvou, o seu vídeo já tá com o card, tá certo? Posicionado e linkado aí, pra melhorar nas visualizações e gerar mais visualizações pro seu canal. Então, gente, aproveita, escreve no canal, ativa as notificações, e se você ainda tiver dúvida, deixa o teu comentário. Valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo.